O dono de um blog vai ter que pagar a indenização por publicação ofensiva. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O blogueiro foi condenado a pagar indenização por danos morais por ter publicado conteúdo, o conteúdo pejorativo sobre o diretor regional da Fundação Casa, que cuida de menores infratores em São Paulo. O diretor entrou com a ação contra o dono do blog, alegando que a publicação violou a honra e a imagem dele. O blogueiro se defendeu e disse que a página tem caráter jornalístico e os fatos divulgados no texto são referentes ao exercício da função de pessoa pública e, por isso, existe interesse público. Na matéria, o autor declarou que o diretor teria se envolvido no assassinato de um magistrado, violado direitos dos internos na Fundação Casa e perseguido funcionários que eram contra a administração dele. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o blogueiro a pagar 10 mil reais por danos morais por entender que não existem provas de que as informações são verdadeiras. Ao analisar o caso, a relatora-ministra Nancy Andrigui explicou que a matéria publicada extrapolou os limites da liberdade de informar, baseando-se em fatos inconsistentes e sem um mínimo de interesse ou utilidade pública, deixando claro o nítido propósito de difamar o diretor da Fundação Casa. Com isso, os ministros da terceira turma negaram o recurso do dono do blogue e mantiveram a condenação do Tribunal Paulista. Legenda Adriana Zanotto